Aqui está a malta, esta música, é a verdadeira música, tu somos kickers on, é verdade, na hora do desespero, só com pastilha, é remix, come on, just do it, oho, a begin of the world. Vejam só, e apenas, com uma batida, a gente curte para a Mundial, é não é Pedrão, vibra aí, isso, isso, e agora temos aqui mais um Habanara, vejam, vamos fazer buracos. Grande chão, veja que estás aí ao tinto. Isso, olha, olha, isso, aguenta, 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 não chora, é o desespero, faltam apenas 15 minutos, e 15 minutos para quê? Para nos lavarmos por baixo, com a água das pedras, até já primas, estou no limite. Para nos lavarmos por baixo, com a água das pedras, com a água das pedras, com o lado e a água das pedras, com o outro lado e o outro lado, com o outro lado e o outro lado, com o outro lado e a água das pedras, com a água das pedra. E aí Então gama, volta, deixa sempre, bom, vamos fazer nosso melhor. E aí